Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui conversando sobre o trabalho da gente, mostrando um pouco a você do que a gente faz todo dia para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Mobilidade urbana é um tema importante para a feira, para a Bahia, para o Brasil, para todo mundo. É importante então que a gente tenha em feira gente treinada para poder atender você melhor. O secretário Saulo Figueiredo fala com você um pouco desse trabalho que nós fazemos todos os dias. Para que a hora que você sai de casa, até quando você chega, você tenha uma assistência, uma atenção, um conforto cada vez melhor. Vamos ouvir. Nós iniciamos há aproximadamente um mês e meio o Qualimob, que é a Qualificação da Mobilidade Urbana. É um programa voltado para o nosso público interno, os nossos servidores. Principalmente aqueles servidores, colaboradores que estão operando diretamente nas ruas. Então, são agentes de trânsito, fiscais de serviços públicos. Dentre os temas, temos buscado questões que atuam diretamente na qualidade da prestação do serviço, como inteligência emocional. Essa semana, nós buscamos um especialista da Polícia Militar para falar sobre gerenciamento de conflitos. Então, semanalmente, nós separamos dois dias na semana, aproximadamente uma hora, para que os servidores absorvam essas temáticas e, por conseguinte, consigam colocar em prática no seu serviço ao cidadão, revertendo em um serviço de mais qualidade para a população. O Centro de Controle Operacional é uma grande guinada tecnológica, não só para a mobilidade urbana da nossa cidade, mas para todas as áreas de interesse, como, por exemplo, a segurança pública. O nosso centro, ele possui uma série de ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o videomonitoramento. Ele está à disposição nos principais corredores viários da cidade, nos principais cruzamentos, nas estações de transbordo, nas estações do BRT, nos terminais. O nosso Centro de Controle Operacional, ele possibilita, não só o monitoramento de pessoas que têm más intenções em relação ao transporte, a cometimento de crime, mas é uma forma também de que, em um único local, aliado ali a muitos órgãos, como o Guarda Municipal, o Fiscal de Serviço Público da Secretaria de Transporte, o agente da Superintendência Municipal de Trânsito, para que haja tomada de decisões. A gente tem softwares lá que possibilitam que a gente faça um monitoramento em tempo real de como é que está a nossa frota urbana, a nossa frota rural. A gente tem condições de saber, em um único local, como é que está os horários dos nossos ônibus, se há atraso nas nossas viagens. E, a partir daquele local, juntamente com outros órgãos, tomarmos aí decisões que sejam necessárias, como, por exemplo, em casos de fortes chuvas no município, temos como reunir lá corpo de bombeiro, defesa civil, polícia militar. Uma ferramenta que nasceu a priori para fazer o monitoramento dos corredores do BRT. E, hoje, o nosso prefeito encontrou a possibilidade de ser um centro multiagência. Nós temos o Programa de Acessibilidade ao Cidadão Especial. É um programa que já vem de alguns anos na Secretaria e, esse ano, nós deveremos aprimorar. Hoje, nós temos oito carros com acessibilidade e esses carros atendem aproximadamente 100 famílias. Essas famílias possuem condição socioeconômica precária, conforme norma que nós temos no programa. E nós fazemos a inclusão dessas famílias no cenário de mobilidade urbana. São pessoas que não têm condições de locomoção, pessoas com deficiência, e o programa atende a essas pessoas que, de certo modo, são esquecidas em nossa sociedade. A nossa expectativa é que, esse ano, consigamos chegar a 15 carros e possamos atender aproximadamente 300 famílias, tanto na zona urbana do nosso município, quanto também na zona rural. A gente trabalha muito, todos os dias, em várias áreas. Agora, por exemplo, a gente vai falar sobre educação, construção de novas escolas, investimento em manutenção, construção de creches, tanto aqui na nossa sede, como também na nossa zona rural. A gente quer que todo mundo tenha educação de qualidade. Por isso, pagamos os melhores salários e queremos os melhores lugares, com os melhores equipamentos, computadores, laboratórios, o que for preciso para que Feira de Santana tenha uma educação à altura do seu filho. Professora Nassim. A Prefeitura está agora realizando quatro licitações para duas creches, uma na Asa Branca e outra creche na Gabriela, e duas escolas, uma também na Asa Branca e na Conceição. Estamos indo aos bairros populares, principalmente aos novos aglomerados urbanos, que evidenciam um crescimento populacional substantivo para atender essa demanda na própria localidade onde ela vive. É uma estratégia muito importante do ponto de vista social, porque facilita o acesso. A criança se desloca no próprio bairro, na própria comunidade. Outras unidades estão previstas também, até em execução, também no bairro da Asa Branca. E estamos dando continuidade à obra do Proinfância, que são recursos oriundos do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Elas estão em andamento. Algumas precisaram ser retomadas por conta de problemas de continuidade com contratos com determinadas empresas e outras em construção, como, por exemplo, a Regina Vital, a Yama Figueiredo. Os prédios foram totalmente demolidos e estão sendo construídos outros. Além disso, vamos estar construindo mais três escolas quilombolas, uma em um distrito, duas na sede, e mais a cívico-militar no distrito de Jaíba. Com isso, nós vamos ficar com um complexo educacional bem amplo, atendendo a demanda e evitando espaços improvisados, que são utilizados com seção de uso de ambiente que não tem a feição pedagógica desejada. Estamos também na sede definindo, onde há espaços que são alugados, com prédios que não satisfaçam as necessidades, também, no âmbito pedagógico, construindo mais de 14 centros de Municipal de Educação Infantil, que contemplará dois, três, quatro, cinco anos. Mais sete unidades de ensino fundamental, mais sete unidades de ensino médio. E mais as duas quilombolas que eu fiz a referência. Estamos também entre sede e distrito, para escolas existentes e que têm terreno, também com um projeto já para montar, para construir 39 esquadras de esporte. Abatendo daí, claro, essas 39 são novas, outras que nós estamos construindo, como aconteceu recentemente, há cerca de 60 dias, a ordem de serviço para construir uma quadra coberta na escola Rosa Maria Esperidião, lá na Matinha. Vale ressaltar também, dentro dessa política de valorização da educação, que é empreendida pelo nosso prefeito Cobé, também o investimento generoso que estamos fazendo para a manutenção das unidades. Foi feita uma licitação, uma empresa logrou êxito, já teve a ordem de serviço expedida, e vai manter as 206 escolas. Claro, que aquelas que vão ser substituídas pela nova unidade a ser construída, a manutenção é em uma escala diferenciada, mas nós estamos com 60 unidades já em processo de realização das obras de manutenção, mais 60 nós estamos encaminhando para o próximo mês, e assim, quando retomar as atividades semipresenciais no modelo híbrido de rodízio, nós teremos as nossas escolas com as instalações devidamente preparadas. Então, a manutenção é um contínuo, é um permanente. Paralelo a isso, nós queremos desenvolver agora um projeto em que a escola, com o seu aluno, cuide do seu patrimônio, valorize, mantenha, não tenha, a escola se for mantida adequadamente, se a obra for de qualidade, não precisará essa manutenção mais rigorosa. Fará manutenção sim, que é natural, mas terá um despenho financeiro menor. Então, a conscientização da preservação do ambiente escolar é fundamental. E essa é uma proposição que vamos implementar tão logo seja possível o convívio com o ambiente escolar. Por enquanto, ele está desenvolvendo as atividades afastadas, então essa ação precisa ser implementada. Então, em linhas gerais, o panorama é esse, buscando agora, inclusive, encaminhar alguns projetos de algumas escolas, como exemplo, o Diva Portela, o Monteiro Lobato, o CAIC, algumas escolas que estão precisando de uma reforma maior, que não entra no projeto de manutenção, já também para fazer um processo de licitação global, que contemple essas unidades, que depende do projeto de reforma, que já está pronto, mas de um projeto complementar. A licitação faz exatamente com a empresa também assumindo essa responsabilidade, que é um recurso fora desses anteriores, que eu abordei anteriormente. A cultura atravessa um período muito difícil com esta epidemia em feira de Santana, com a pandemia no Brasil e no mundo inteiro. Mas o esforço feito pelo governo federal, com a lei Aldir Blanc, colocou em feira mais de 3 milhões e meio de reais para vários grupos de pessoas que produzem a cultura. É uma ajuda pequena, mas é uma ajuda importante, que está trazendo muita gente ainda para poder passar essa fase de dificuldades. O secretário Jairo Filho vai conversar com vocês, publicamos no Diário Oficial quem foram as entidades recebendo esses recursos e nós esperamos que, cada vez mais, nós poderemos ter a volta da nossa atividade normal e a cultura voltar a ser aquilo que é importante, música, teatro, cinema. Por enquanto, a lei Aldir Blanc ajudou muita gente. Jairo, vamos dizer quem foi. O município, através de um comitê gestor, constituído com a sociedade civil e com o Poder Público Municipal, através de audiências públicas e debates, conseguimos alcançar o valor de 95% no que se refere a mais de 3 milhões e 600 mil reais para vários beneficiários. Esse total de 3 milhões e 600 mil reais, que corresponde a 95% de todo o valor aplicado, foi destinado a espaços culturais e a proponentes que participaram dos editais. Estamos falando de 105 espaços culturais e 125 proponentes que participaram de editais diversos. Estamos falando exatamente de grupos, associações, associações de capoeira, grupos afros, estamos falando de músicos que também participaram da lei Aldir Blanc em nosso município, estamos falando também de grupos de circo que também estiveram participando desse benefício. Então, é toda uma pluralidade dentro do segmento cultural e que o município de Feira de Santana, com todos os esforços do Poder Público Municipal, junto com a sociedade civil, de forma transparente e democrática, buscou fazer com que esse recurso fosse implantado no município de Feira em sua totalidade. vivemos agora um novo momento que o Congresso Nacional, juntamente com o Governo Federal, estão vendo a possibilidade de podermos utilizar ainda um saldo desse recurso que está na conta do município de Feira de Santana. Estamos falando de aproximadamente R$ 189 mil. E o nosso intuito, o nosso interesse maior, junto com a sociedade civil, é fazer com que a gente possa aplicar todo esse recurso restante ainda entre os segmentos culturais no ano de 2021. Segurança pública é um problema importante e aqui em Feira de Santana mais ainda. A Prefeitura tem como característica a prevenção. E o secretário Moacir, da Secretaria de Prevenção à Violência, participa às noites, exatamente nessa ação de combate a quem quer desrespeitar a lei da Covid. É ele e um grupo grande que estão trabalhando todas as noites e ele vai dizer como é que se faz isso. Também abrimos um centro de controle de operações. Todas as câmeras existentes na cidade são mais de 300. Nós estaremos integrando e vamos trabalhar junto com polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, corpo de bombeiros. Todo mundo que trabalha na segurança vai trabalhar junto para ter mais eficiência, para ter mais cuidado com a sua vida, com a nossa segurança. Essa fiscalização vem desenvolvendo desde lá o início e em razão disso já se criou um laboratório. A gente já sabe os momentos, já sabe as ações, todo mundo já sabe o que vai fazer quando vai para a rua. A gente só fica alimentando em razão dos decretos que vão sendo emitidos e a partir daí a gente toma posições e nesse momento é necessário às vezes fazer condução de pessoas. Já fizemos, para você ter uma ideia, semana passada conduzimos 29 pessoas para o complexo de delegacia no Sobradinho. Essa semana conduzimos mais um por desacato, por desrespeito, flagranteado, por estar descumprindo o decreto. e outra coisa, além disso, nós fizemos apreensões de 14 aparelhares de som. Desses, mais da metade foram de paredões, de pessoas que ainda insistem em estarem fazendo festas num momento desse de tanta dificuldade, estão fazendo festas, comemorando não sei o quê. O que eles estão comemorando, a morte, não sei, só sei que eles estão alegres, porque é uma pessoa num momento desse, onde nós temos vizinhos morrendo, familiares morrendo, nossos munícipes morrendo, pessoas infectadas o tempo todo, mas as pessoas insistem em fazer paredões, então exatamente insistem com as fiscalizações. Esse centro de controle operacional, ele vai ser muito interessante, porque facilita o trabalho das polícias, da nossa guarda, do SMT, do SMTT, enfim, de todas as secretarias que estão aportadas nesse processo, para que ela venha a dar uma resposta melhor à sociedade. Um serviço de melhor qualidade, como esse acordo de cooperação técnica, que já foi feito, já está registrado, publicado em diário oficial, com a Polícia Rodoviária Federal, para que a gente tenha acesso às informações que eles têm lá, e eles também têm acesso às nossas informações. Quero saber se o veículo tal tem alguma queixa de furto. Ele me informa isso lá em tempo real. Eu quero saber se tem algum veículo no ESPIA, que é o programa deles, que está cometendo algum assalto. Ele vai nos informar. Então, é uma troca de informações. Assim também, nós estamos já conversando com a nossa, com o COI, através do Coronel Oliveira, que é um centro de operações integradas do Estado, para que a gente também possa ter o domínio, o controle, possibilidade de observar ações deles, e eles também as nossas. Vou estar sempre aqui junto com você, dando as informações que nós temos, prestando contas, é isso que a gente precisa fazer. O que você puder nos mandar de informações, de sugestões, de críticas construtivas, 156 está aí para isso também. Vou te encontrar sempre aqui, está certo? Para meu prazer. Suas sugestões serão sempre sugestões muito bem aceitas por nós todos. Nosso governo é o governo da gente. Você, nós somos gente.